A paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo, aqui de Rondônia. Vamos dar continuidade nas lições de casa? Vamos para o estudo 15. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro.